Cara, será que ele se divertiu fazendo isso? Tipo, dando nem... Deve ter se divertido, né, mano? Papo reto. Sai do meio também. Tá tonto? Nossa, mano. Não fala nada mesmo, não. Pô, mano, por que você me derrubou, velho? Tem corda, mano. Tem corda aí, papo reto. Eu tenho um probleminha aí. Tem corda aí? Quem tem corda aí? Vou ficar dentro do carro, meu. Quem tem corda aí? Tem corda, mano. Quem tem corda aí? Tem corda aí, moça. Tem corda da poste. Tira o cara do carro ali pra nós, mano. Faz favor. Porra, vai. Aqui, Ana, a Urus aqui. Com certeza, com certeza. Menina, é a Violet, é a Violet? Não. Não, me dá um gase aí, menina. Me dá um gase. Tá, me dá um gase. Já saiu, miserável. Me dá uma gase aí, me dá uma gase. Que é a menina do sul, essa aí de trás? Mano, não falei pra você tirar meu bigode? Eu sou doente. Você deixou eu ficar com ele. Não, deixei não. Já entra na Urus, já entra na Urus. Já entra na Urus e me dá uma gase. Já entra na Urus e me dá uma gase. Vai, entra na Urus e me dá uma gase. Eu não vou. Me dá uma gase. Me dá uma gase aí, me dá uma gase aí. Que daí eu penso. Por favor, mano. Deixa eu ficar com esse bigode aqui, por favor? Não, eu preciso de uma gase. Me dá uma gase aí, menina. Me dá uma gase. Cabelo roxo. Mano, deixa eu ali conseguir um tratamento aí. Obrigado. Já adiantou meu gode. Ajudou, ajudou o amigo aí. Ajudou o amigo aí. Ajudou o amigo aí. Ah, não. Não é possível. Cadê meu carro, mano? Tem um problema em mim. Ô, Kid, cadê meu carro, Kid? Oi. Meu Deus do céu. Oi, o que que tem que passar, cara? Deixa eu tentar... Vem pra cá, mano. Não tô nem conseguindo chegar no meu carro. Tira o carro. Tira o set daí, ô, seu burro. Tira o set daí, ô, seu burro. Tá vendo que eu quero passar, não? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, pô, cara. Eu não tô nem conseguindo... Mano, eu não tô nem conseguindo ficar em pé, velho. Mano. Cara, deixa eu ver aqui, só se... Descobriram quem foi que tá fazendo isso aqui, hein. Tchau, tchau. 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 Ó, mano, tá ligado? Eu não tô nem zoando, velho. Tira arma da mão, cara. Eu não consegui ser educada. Que boa é essa? Vou até vir pra cá pra facilitar, ó. Não tô nem zoando, mano. Tenta algemar de novo aí. Eu tô real sucateado, tá ligado? Pega o P1, ó, ó. Tanto quando cês me pegou lá, eu nem... Mano, tava todo zoado, velho. Vai pra cá, ó, pra cá, ó, pra cá, ó. Vai lá pra lá. Vai lá pra aí? Não que faz. Vai lá pra aí mais rápido, né? É do de paleto, né, ô... O cara caiu do carro, muito boa. Não é de encontrar buraco, não, né, ô... Ah, tropa, aí, viu? Volta, volta, volta. Agora vai ser com você. Pô, tô assim desde que eu acordei, meus amigos. Porra, é essa, velho? É bom, né? Tropa, quer sequestrar na HP? Sequence, mas é aquela. Faz, aguenta, sacou? Eu não choro por isso, não. Volta. Ai, caí na favela do Bacorno. Volta, volta, volta. Sacanagem, velho. Gostou, né? Viu que o problema não era eu, né? Tá foda, tá foda. Bora, vai devagar, vai devagar. Nossa, os caras já estavam vindo quente ali, viu? Sim, sim. Cheirinho de essência da porra, velho, essa favela. Ele atrapalha mais a ajuda também. Olha aí, ó. Viu? Quebrou até os vidros do teu carro, ó. Tá bravo. Cara, a gente tá com algum encosto, mano. Algum... Como você mesmo fala. Tá com algum candomblo. Você é louco? Sai fora, rapaz. Fechadão com o lado de cima, eu. Inimigo do diabo. Meu sobrenome. Fechadão com o Jesus Cristo. Exatamente. Aí, eu pergunto também. Quebrou o carro? Ah, não. Deixa eu te dar uma lousa. Ixi. Eu quero o P1. Eu quero chegar... P1, P1. É, P1. Vai matar nós só de ficar batendo nesse carro, meu amigo. Meu Deus. Boa, P1. Tá triste aqui a condição. Isso porque tamo em paleto, né? Imagina no centro da praça. Não, mas tá suave. É, o carro que tá me vendo. É, o carro pode ter. Opa, voltou, hein? A X7, hein? Ixi. Morremos. A X7 aqui é nosso? Ixi. Perigoso, hein? Nossa, não. Tá... Nossa, deu ruim. Não, atrás da M3 aqui é vocês? Não, mesmo. Joga ele lá embaixo na água, olha aí. Sai logo, me mata não, me mata não. Nossa, morri. Não me mata, não me mata, não me mata. Nossa, P1. É o Brian, é o Brian. P1. P1. Não me mata. Ô, eu tô aqui, não me mata. Não mata, não mata, não mata. Ah, não é de vocês? Ué, por que você não fala que é de vocês, o engraçadinho? Bobão. Achei que essa X7 tava plotada, mas é a sombra da árvore, velho. Ô, se você quiser me... Eu acho que agora eu tô tranquilo, hein? Ah, vou arriscar não. Arriscar não? Tu quebrou o vidro? Não. Não? Cara, esse cara tá fechado com alguma coisa ruim, ó. Sai fora, rapaz. Caindo das pernas, encostei nele, comecei cair da perna da terra. Fechadão com Jesus Cristo. Aonde? Fechado com o cão, meu filho. Cê é louco. Sai fora, meu amigo. Tu fica falando que a gente que fecha com o cão. Ixi, eu... Sai fora, rapaz. Jamais que eu gosto disso. Fechando que meu nome é Itália. Conhece? Galera fechadona com o lado de baixo. Boa, P1. Caraca, teixe. Meu amigo, o negócio aqui tá bom mesmo, viu? Essa rapaziada aqui... Cê é louco. Ela é fechada com o candombra dela? Fechadona ela. Candomblas, bruxaria... Cê é louco. O negócio lá era feio. Bocê é. O que que aconteceu aí, meu mano, Teixe? Já vou te atualizar só. Cê é louco. Agora. Fechou? Pô, vocês me pegaram na... Olha ali, né? Vocês me pegaram na cocô de laje, mano. É que tu é um homem muito importante. Cê é louco. Tava nem conseguindo andar. Tava nem conseguindo... Pô... Brincadeira, viu? E aí, Coquim? Eu vi esse cara aqui ontem lá na favela. Ah, ontem foi na favela? Então, pronto. É isso que eu quero fazer. Foi nada. Foi nada. Era Brinks. Tenho nada, mano. Tenho um celular, velho. Bota fé. Tô duro. Lisíssimo. Vamos lá. Cheguei hoje, né? Hum. Tava preso aí e tudo mais. Os mecs me falaram que ontem tu foi lá na favela. Jamais, jamais. Não, cê acabou de falar que veio aí lá. Não fui eu, não, pô. Era Brinks. Mano, não sei, velho. Mas eu vi uma galera lá dentro mesmo. Conta aí lá. Ó, o Lan tá aí, o Lan. E aí, Lan? Conta aí, Lan. Esse Lan não tava lá ontem, não. Tava lá ontem. Tava. Então, ué, como é que tu sabe que eu não tava lá? Fala pra mim. Tô perguntando. Eu tô tentando tirar a informação sua. Tô jogando verde pra tu colher o maduro, entendeu? Mas fala aí. Ah, entendeu. Ah. Então, ó. Tem uma rapaziadinha toda de preto lá em cima, lá da favela. Tá ligado? Correto. Tá ligado? Tá ligado? Falou a seguinte informação pra gente. Ah. Cês vão ter que descer favela, entendeu? E virar tropa de pista. Certo. Bem assim. Entrega? Certo. Só que aí, minha 02 não é boba nem nada. Ela chegou e jogou verde pra mim. Falou que é... O PK tá aqui. Fechou? Hum... Então, cê tava lá. Não. Então? Ela disse isso. Quer dizer que era eu? Se ela falou que conversou, só existe... Beleza. Ela falou que conversou contigo, amigo. E aí? Tu falou como, só pra eu entender, que o quê? Que chegaram lá na favela de preto e mandaram vocês descer a favela? Exatamente. Mandaram a gente descer a favela. Como eu teria autoridade de mandar vocês descer uma favela? Não, falo você. Falo o chefão. A parte que... A parte que... Essa parte não interessa. A gente quer saber onde é que ela tá, tá ligado? Não. A parte que desalgemaram todo mundo. Ela falou que foi quem que mandou? Ela falou que foi ela mesmo, no caso. Por conta de quê? Ela tinha feito o quê? Por conta que tinha conversado com um rapaz lá chamado BK. Pode ser outro, né, galera? Ah, outro. Deixa eu ver no Instagram. Deve ter vários. Não tem vários, cara. Ah, tá bom. Ela conhece... Qual o BK que ela conhece? Que ela empresta o carro? Nossa, faz tempo que ela não me empresta o carro. Nem carro, mas eu peço pra Jota 100. Qual o BK que ela conhece? Qual é? Qual é? Que é o BK 7. Aí vocês tão chutando se sou eu. Tá, chama ela aí então, chama ela aí então, pra ver se era realmente eu. Peraí, calmou, calmou. Ontem, depois disso aí tudo, tá ligado? Pelo que os meninos me contaram aí, ela saiu de carro com quem de novo? Fala pra mim, né? Com quem de novo? Quem que tava no carro? O BK. E quem mais? Engraçado, viu? E quem mais? Uns amigos aí, uns amigos aí. Roberson, Matt. Tô lembrado não. A Jess sumiu ontem, tá ligado? Correto. Na hora que eu acordei, tentei te ligar, tu também não tava aí, tava dormindo. Roberson até agora, Deus sabe lá onde que Roberson se enfiou. De duas ou uma. Ou você dá conta de onde a Jess tá, ou você vai entrar no reggae aqui com nós hoje, filho. Caralho! Tá ligado? É, eu tinha pouco ponto. Mano, ouço. Vocês me pegaram na crocô de laje, pô. Não tive nem tempo de reação, mano. Tava caindo. O Gordi é muito, né? Você é um cara muito liso, entendeu? Então, tipo assim, a vida é feita de oportunidades, você concorda comigo? Correto, correto. Então, pronto. Você tava ali meio debilitado, aproveitei. Você é louco, caralho. Vamos lá. FJ me ligou hoje, tá? Tá com a mente, eu louco. Falou que vocês estavam tudo dentro da favela ontem lá, que hack que mandou descer favela, não sei o quê. Então, tipo assim, ou você abriu o jogo, meu filho, ou... Entendeu? Tá, eu primeiro preciso, assim, de um celular só pra eu entender o que tá acontecendo. Não, você precisa, a gente precisa de nada, pô. A gente só precisa de informações suas. Tá, o que vocês querem que eu falo? Quero saber o que aconteceu ontem. O FJ me contou que vocês estavam tudo na favela lá, entendeu? Que o Roberson e o hack mandou descer favela e já me contou a história. Falou assim, mano, acho melhor você não ficar na favela aí, tá ligado? Porque o hack mandou vocês descer, parece que o hack tá com a JC, assim, 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 assim. O FJ falou isso? Sim, sim, ó. Então, deixa eu ligar pra ele e confirmar essa história. Se ele me confirmar, aí a gente conversa. Se tu passar lock, eu vou te dar uma bicuda aqui. De boa. De boa, vou passar. Não, pode ir lá no celular. Vamos lá. Olha pro celular dele aí, Neno. Neno? Denner. Ah, Denner. Deixa eu... Mandei lock, blinks. Tô lá. Calma, deixa eu ligar aqui, tá ligado. É pra ligar, entendeu? É pra mandar mensagem, entendeu? Tô ligando, tô ligando, tô ligando. Caralho, que ligação demorada, né? Ele não tá nem atendendo, entendeu? Tem? Bom. Mas, Vadinho. Só vai perguntar antes de ligar. Sem informação. Tu chegou a ligar pro texto, falando alguma coisa? Cara, eu sei que... Nós já tem informação que tu foi sequestrado. Tu tá suave? Não. Cara, eu liguei pro texto. Não, ele não falou, ele não falou. Calma, ele tá falando, ele tá falando. Não, você tá falando e você fala em linguagem diferente. Eu não vou falar nada. Eu falei não. Ele perguntou. Então, esse não foi pra quê? Ele falou. Você tem um rádio? Eu não. Falei isso. Falei não. Já liga, cara. Ah, falei. Ele tá falando, calma, ó. Ele tá falando aqui do texto. Pode falar, UF. Nós já estamos procurando. Eu já fiz o leilão. Falou que o hack tinha que falar. Tá. Tu ligou pro texto e falou o quê? Me fala o que tu falou pra ele. Eu falei que ele estava dentro da favela. Aí, pra gente não invadir na parada, nós pegamos... Eu passei a visão, né? Que a Jess tava... Cara, é dois babos. É só falar sim ou não, cara. Ligou, ligou. Acabou. Entendi. Não, demorou. Tá teiga, tá teiga. Visão? Nós. Nós estamos procurando. Visão, visão. Tá, desliguei. Mano, a parada é o seguinte. Descruza o braço. Vou pegar o celular aí, pegar o celular. Ó, a parada é o seguinte. Ele é pilato, ele é pilato. Bagulho é doido e o próximo é excelente. Se não me soltar, vou mandar matar a Jess. Ah, então pronto. Ah, agora eu não sei se o Sabiá canta. Vamos lá. Vamos ver como é que você vai falar. Eu não sei se a Jess tá viva. Eu passei um código. O não era um código. Ele falou, você tá sequestrado? Eu falei, sim. Ô, não, ele perguntou, você... Te pegaram? Eu falei, não. Te pegaram. Ah, você falou que não. Falou, você tá bem? Eu falei, não. Entendeu? Entendeu. Não, eu falei. Não vai achar você mesmo? Tá, a parada... O que vocês querem pra mim soltar? Quer a Jess? Não, eu quero saber o que aconteceu ontem. Tintim por tintim. Tintim por tintim. Tintim por tintim, ó. A Jess saiu com vocês de carro. A Jess sumiu até agora, não apareceu. Teve até... Não, foi a visão que o FJ te passou. Ele não falou que foi o Hacker que mandou? Foi isso mesmo, tá ligado? Onde que vocês entram nisso? Ué. Vocês estavam todos lá na favela junto com o Robson. Tava. Ele pediu pra gente ir junto com o Robson pra ver se o Robson realmente ia mandar eles descer a favela. Porque o Robson... Vocês é bucha do Robson. Aí ele chegou... Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu lembrar uma coisa pra você. A Jess aceitou as ordens dele, entendeu? Assim, você estava sem favela, não estava? Estava. Falou certo no passado. Até ontem, não é isso? Antes de ontem. Onde é ontem? É. Não tá sabendo legal, tá vendo? Entendeu? Aí você recebe esse status de detalhe, assim, do... De quem mesmo você falou? Do hacker. Meu chegado, fechamento. E ele pagou pra você fazer isso? Cara, tem um número, mas ele não vai falar contigo, não, entendeu? E ele muda de número todo dia. Então, hoje ele não entrou em contato comigo. Então a gente vai ficar aqui até ele entrar em contato contigo, fechou? É, vou ter que esperar então. Vou dar seu celular aí pra você ficar de olho nas notificações. Nas mensagens, né? Isso. Enquanto ele não entrar em contato contigo, a gente não sai daqui hoje. Posso mandar uma mensagem pra ele? Não. No número de ontem, ver se ele me responde? Falar assim, oi. Cara, é só olhar meu celular, cara. Ó, a parada é a seguinte, eu só quero a Jess. Só ir. Tá, eu vou perguntar pra ele. Não tem nada contrita com vocês. Beleza, vou perguntar pra ele. Suave. Vou ligar pra ele, vou perguntar. Você tá com a Jess? Beleza? Vou falar dela aí de novo. Vou perguntar aqui. Calma aí, deixa eu achar o contato dele. Enchei. Quer que eu pergunte se você tá com a Jess? Quer outra pergunta? Qual é a ideia? Só pergunta que fim que deu. Fala, cadê a Jess? Que fim deu a Jess, né? A Jess tá vendo? Que fim deu a Jess? Tá com ele? Comprar um, compra pra mim também, que eu tô com foco. Pois é, Dan. Tu tá a boca aberta tua, né, Dan? Dane. É, Dan, né? Deixa tu, viu? E esse cara aqui com o cabelo da FJ? Ele já viu isso aí? Gostou? Pois é. Deixa ele te ver com esse cabelo pra ver se não vai ter que tirar, viu? Ah, é? Ah, rapaz. Pode crer. Pelo menos pararam de me arrastar, né, no chão. Isso é bom. É, nossa, milagre, mano. Milagre, milagre. Me pegaram na crocodilagem, né, bandidagem. Vocês deram sorte que vagabundo tava me derrubando. Quem foi mais crocodilo? O gordinho tentou reagir ou você? Não. O gordinho, eu nem conheço o gordinho, meu amigo. Aí é um problema seu e do gordinho. Ele tava no seu carro, né? Temos dois problemas, o meu e o seu. Se o gordinho atirou em você, esse problema é de você lá, irmão. Ele tava em que carro? Eu conheço lá praga de gordinho, meu amigo. Nem de gordo eu gosto, o papo é reto. Ele se empartou, cara. Ele se empartou, cara. Ele foi puxar o gatilho, já era. Tá louco. Só vi que ele deu uma cruzinha dele voando. Pois é, então é o problema de você e ele, tá ligado? É, segundo dia, fã. Três tropas juntas? Por quê? Tem mais gente aqui? Respondeu ainda não. Te perguntou. Te respondeu não? Não. Tá, te perguntei um negócio e tu não me respondeu. Ontem, o que aconteceu? Vocês saíram da favela? Detalhadamente o que aconteceu. Coloca ali, a pica não é nem contigo. Só quero saber que fim que deu a Jazz, que hacker tá querendo. Menor, tipo, não sei o fim, tá ligado? Eu só entreguei ela pro hacker e ele meteu macho com ela. E pra onde? Eu não sei. Não, a gente entregou ela. Foi lá no Vanilla. Aí ele pegou ela. No Vanilla? Foi. Aí ele pegou ela. Acho que ele me respondeu aqui. Deixa eu ver. Quem que é esse moleque de branco aqui? Ué, quem é esse moleque de branco? Ó, rei, rei, cuidado. Cadê tua mochila, filho? Cadê tua mochila, filho? Mandaram eu tirar, né? Ó, reizinho. Tu presta atenção, hein? Esse reizinho aí tá infiltrado aí, ó. Teixe, cuidado, ó. Vai pra lá, perizinho. Vai botar tua mochila. Vai dar uma boquita pra tu. Vai pra lá, perizinho. Mirando em todo mundo aí, ó. Esse cara. O perizinho botar a mochila dele. Esse cara tá querendo matar geral aí, mano. Esse cara tá perigoso, ó. Mirar arma na cabeça dele aí. Esse cara é puando. Mirar arma aqui, eu acho que ele respondeu. Deixa eu ler aqui a mensagem aqui. Você acha ou você tem certeza? Eu senti uma vibração, pô. Ué, vou ver o celular agora. Como é que eu vou saber se é ele? Entender. Tá. E aí? Já viu, já viu? Já vi. O cara tá demorando. Perguntar aqui. Ele falou que tá com ela. Aí eu perguntei aonde. Vamos esperar ele dizer. Vamos lá. Aí você entregou... Você entregou ele pra... Pra... Pro Raha aqui. Depois de lá você não viu mais... Aí não vi. Nem ela, nem o Robson, não. Foi os dois juntos, entendeu? Não sei se estão vivos. Não sei se morreram. Falou que tá com ela. Mas ela pode tá morta, né? Vai que matou ela. Olha que maravilha. Tu apareceu. O Robson apareceu. Agora só falta a Jazz aparecer. Algo de errado não está certo nessa história aí, né? Boqueta. Se vocês pegarem ela, vocês vão me soltar no bagulho? Você me dá a informação correta? Eu falei, eu te solto, segue o teu caminho. Não treta nem com vocês, não. Entendi. Eu te grudei porque o pessoal falou que tu tava no meio ontem. Pode crer. Tem uma verão? Quero ver se tu tem palavra de homem em texto. Ué. Minha mulher tá me ligando aqui. Me exagindo. Aí eu quero aquelas fodas, entendeu, irmão? Aí é foda. Espera aí. Cada um no seu quadrado entrou. Atega, galera. Relaxa. Um dia da caça, o outro do caçador, mano. É, então. Ó. O que que foi? Opa. Já foi, já. Não dá certo isso. E esse cara de cueca aí, mano? Na roda de marmanjo, vagabundo de cueca? Lá ele. Ele tá querendo. Caramba. Ele tá querendo nada, não, louco. Ih, caceta. Roda de bandido, rapaz. Nem mulher tem aqui tudo de cueca? Não tem nem argumentos, tá vendo? Posso ver que acho que ele me respondeu. Deixa eu ver aqui. Vai na conversa dele. Olha aí, ó. Se ele manda mensaginha pra mulher dele lá, sei lá. Que namorada, que porra que é? Oi, hacker. Tudo bem? Se tu for na roda, eu te mato, cara. Eu tô bem, tá bem. Tá, tô bem. E você? Tá com parma na cabeça desse cara, velho. Tem certeza que tá bem, tá meio exaltado. Deixa eu ver se ele tá falando com o hacker. Tô, hacker aqui, ó. Hacker, olha aqui o contato. Como é que tá o novo contato dele? Vai mandar localização? Demorou, hacker. Tchau. Beijo, viu? Pronto. Vai mandar localização, ele disse. Fazer mais de novo. Não, melhor. Não confio nessa porra, não. Tu vai mandar ele mandar local pra mim. Será que ele é o hacker que ele sabe da porra toda? Pra tu? Pra mim, aham. Ele é mandar local pra mim. Então, aí tu quer que eu diga o quê? Que eu tô sequestrado? Não, pô. E aí? Eu vou falar do nada. Eu perguntei da Jess, certo? Hum. Ele não te perguntou por que que tu quer saber da Jess? Perguntou. Então, você falou o quê pra ele? Ah, que ele perguntou se eu quero saber da Jess? É, aham, é. Deixa eu ver a conversa aqui que eu não me lembro. Calma aí. Que fio, ó. Esse cara tá pagando de maluco. Olha só. Olha, ele respondeu, respondeu, respondeu. Ele vai rapidinho lá. Ó, eu tenho a informação, entendeu? Pronto, tirei. Não vai ler a mensagem. Eu tenho a informação de onde ela tá. E aí, vai me soltar no bagulho ou não? Tá, o primeiro eu quero é a informação, pai. Hum. E se eu falar a informação e tu não me soltar? E aí? Dá outra vez que eu te sequestrei. A gente não negociou a parada, não fiz o que foi combinado. Não, mas eu não confio em bandido. Eu te soltei lá, vivo. Maldito homem que confia no homem, entendeu? Sim, concordo com tu, pô. Só que aqui você tem que confiar na palavra da minha palavra, pô. Tu é bandido ou não é? Tu é bandido? Tu é bandido? Então, é isso que eu quero saber. Pois é. A minha palavra não faz curva, mas eu não acredito em outro bandido, não, entendeu? Vou recapitular tua mente. Aquele dia que eu te sequestrei lá, pá. Que a gente te soltei lá em cima na placa e mandei logo pros teus? Tu não saiu só um em salvo lá? Você e o outro anão? Correto. A parada é o seguinte, eu tenho uma exigência, tá ligado? Tu pode tirar meu celular. Pega a visão. Tu pode tirar meu celular. Eu não vou ter comunicação. Tu vai me colocar dentro de um blindado, certo? Tu vai me seguir. Demorou? E eu vou te seguir? E eu vou te levar até a lock. É, eu vou sozinho dentro de um blindado. Negativo. Não. Essa é a minha exigência. Negativo. Que eu não vou confiar, não. Porque eu posso muito bem, mano. Eu posso muito bem te entregar ela. Tu vai me manter rendido e vai depois querer negociar minha vida na cabeça. Não, não rola. Não. Tu tá fechado com o cara? Foi tu que entregou ela pro cara? Tô fechado com o cara. Tô fechado com o cara. Foi tu que entregou ela pro cara? Não. Então pronto, pô. Eu acabei de falar que eu te sequestrei por conta de informação. Tá. Eu vou te passar a informação. Ó, eu vou tá dentro de um carro. Correto? Vocês não vão ter... Eu não vou ter como ter uma comunicação. Não tô com o celular, não tô com nada. Eu vou levar vocês até o lugar. Entendeu? Chegando lá, vocês vão pegar ela. Talvez vai ter mais alguém com ela. Eu não sei como tá lá, irmão. Entendeu? Essa é a parada. Talvez o local que ela tá... Dê merda se vocês for. Entendeu? Isso é o bagulho. Sacou? Se tu quiser, tu pode colocar um no meu porta-mala. Pegou a visão? Certo. O que eu não entendi até agora foi o por... O por... Qual que é a finalidade dessa parada de ontem aí? Eu não sei a finalidade da parada de ontem aí. Tu tem que perguntar pro cara que... É, é. Só mandou. Às vezes ele... Sei lá. Às vezes ele... Sei lá. Só queria sequestrar alguém, entendeu? O cara tem fetiche. Vai saber. E aí, mano? Então, se tu quiser... Tu! Só tu vai. Só tu. Vai no meu porta-mala. Eu não tô armado. Tô com nada, cara. Tu vai escutar. Eu não tenho rádio. Eu não tenho celular. Eu não tenho nada. O que eu vou fazer contigo? Não sei, pô. Mas, então... A parada é... Tu vai no meu mala. Tá ligado? Vai um carro teu no máximo sozinho. Porque a parada é o seguinte. Vou te falar. Lá o lugar é fechado. Tá? Então, peraí. Então você sabe onde que ela tá. Você sabe que o bagulho é fechado. Sei. Eu sei. Então, é o que eu tô te falando. Eu só vou te levar lá se eu tiver essa confirmação. De que tu vai deixar eu ir dentro de um carro blindado. Tu não vai morrer. Isso eu te garanto. Ah, eu não sei. Eu nem vou negociar. Mas tu pode me manter sequestrado. Pode me manter sequestrado. Eu vou te manter sequestrado até o momento que eu pegar a Jess. A parada é... A parada é... Escuta. Eu sei onde ela tá. Te falei que era no Vanilla e era mentir. Eu sei onde ela tá. E eu te levo lá. Só que a parada é o seguinte. Só vai eu e tu. Tu vai no mala. Pegou a visão do meu carro. Não tenho arma. Não tenho nada. Eu te levo lá. Tu vai pegar a Jess. Eu vou pegar o outro mano que tá lá. Demorou? Ah, então tem mais um mano. Quem que é o mano? Tem. É um mano lá, amigo nosso. Ontem foi a mesma parada, tá? Tu vai sozinho. Ou você abre a porra do seu lado aqui, pai. E tenta agilizar o meu lado pra eu poder agilizar o teu. Ué. Eu tô passando a visão, mano. É o que dá pra fazer, mano. Tá ligado? Ontem o que foi que aconteceu? É a mesma parada. É a mesma parada. Eu tava lá no lugarzinho ali. Tu vai sozinho. Tá, tá. É, a Jess sumiu. Mas isso aí não foi a mão do meu, entendeu? Não obriguei ninguém aí no bagulho. Eu vou saber se isso não foi a mão do seu também de novo. Cara, e eu vou... Aí eu vou render o seu imbecil. Eu vou render o texto como se nem armado eu tô, cara. Se eu não tô com rádio, se eu não tô com sócio, se eu não tô com nada, mano. Eu sou o que eu? Virei um homem-bomba agora? Tenho uma bomba implantada em mim? Vou matar vocês, explodido? Pô, tá de brincadeira, né, cara? Eu tava, ué. Eu tenho um mini-bomba implantado no meu braço aqui. Então, o problema é seu. Se tu quiser, eu te levo lá, mas só tu vai no porta-malas. Tua galera não vai atrás, entendeu? E eu vou te render como, o texto? O problema não é você me render. O problema é chegar lá e ter essa porra ser boqueta pra mim aí. Então, a parada de lá é o seguinte. É do hacker. É um ambiente que é do hacker, sacou? Não sei como vai estar o bagulho. Ele pode chegar lá e pode falar, desce do carro. Ele pode revistar o carro. Ele pode conferir se tem alguém no mal. Irmão, não sei como vai estar lá. Pegou a visão? Lá é um lugar que tu entra. É um ambiente fechado no bagulho. E vocês não vão descobrir onde é que é. Tá ligado? A parada é muito secreta. Ele te falou alguma coisa, se é desta viva, se não tá? Não falou nada. Então, tipo assim. Se tu, tá ligado, quiser ir com os teus moleques, vai a risco teu. Pode chegar lá, os caras podem estar armados na porta. Pode ver que tem mais gente. Vai matar geral, vai matar todo mundo no bagulho. Vai matar ela e vai morrer todo mundo. Então, eu tô te dando uma ideia aí pra sair todo mundo legal no bagulho, entendeu? Ai, caralho. Eu sei onde é que é o lugar, mas já tô te passando a visão. Quer ir com a tua galera? Leva. Agora, se ele matar ela, se matar vocês aí, se der a maior trocação de tiro e morrer todo mundo, o problema é de vocês. Eu vou pegar aqui pra passar uma roleta russa. Se eu for e me fuder, e se os moleques for, eu vou me fuder. A gente vai se fuder no mesmo jeito. Então, tipo assim. É 50 e 50, pai. Não, se tu for no porta-malas, tu não vai dar merda pra você. Você acabou de falar que o cara vai revistar o carro? Não vai revistar. Eu falei, se o cara revistar, vai dar merda, mas não vai revistar. E não revistou ontem, porque que ele vai revistar hoje? Não tem sentido, irmão. Tô falando, quanto mais safe no bagulho, melhor. Tá entendendo? Quanto mais clean a parada acontecer. Eu, ó, pega a visão. Tu vai no porta-malas, junto com esse mano. Demorou? Eu vou no P1 do carro. A gente entra no lugar. A Jazz entra no carro. O outro mano que vai tá comigo entra no carro. Beleza? No que essa galera entrar no carro, a gente sai de lá. Vai descer a Jazz. Desce tu e desce esse mano. E eu meto macha com outro cara. Eu só quero outro cara. Ela é com vocês. Mano, é meu amigo. Você não precisa saber. Não, eu preciso saber, pô. Não sei quem quer que tá lá naquela porra. Ué, pra que você quer saber? Curioso tu, hein? Parecendo vizinha fofoqueira, rapaz. Você vai querer salvar a Jazz. Você vai salvar um cara que eu nem sei quem que é. Ué? E aí? Você falou, é um amigo teu que tá lá. Aí eu vou lá. Não tem que se preocupar com tua mulher, rapaz. Ele não vai tá armado, mano. Ele tá rendido, pô. Tu acha que ele vai tá armado, mano? Ele é refém como ela. Então você conta... Ah, então ele é refém. Você não tá com os detalhes que tu não tá contando. Ele é refém, cara. Ele e ela. Eu entreguei ele e ela ontem, entendeu? Você escutou esse aí, né? Você escutou esse aí, né? Não, eu não escutei. A Jara falou que tem carro lá fora rotacionando. Ele escutou o carro rotacionando e fora, tá? Tu mandou a loja? Não mandei, não mandei. Não mandei. Puta parada que eu quero trocar contigo. Eu nem no rádio tô, mano. Nem no rádio tô. Não sei nem o que que tá acontecendo. Tinha acabado de acordar. O cara tava me derrubando. Tentei ir no hospital que tava machucado e vocês me pegaram. E aquele teu não do FJ lá, qual que é? O quê? Aquele não que tu falou pro FJ. Falei só não, mano. Ele perguntou se tá bem ou não. Eu falei não. Ele já sabe que eu tô sequestrado. Ué. 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 Tá, tirou o balão aqui. Cara, vocês me sequestraram no hospital com 35 cabeças, mano. Do lado. Vocês acham que ninguém vai passar informação de nada? Sai de menos. Eu falei fora. Esse Nanda é chorãozinho ele, né, velho? Nando, Nanda, Neng. Neng. É o Neng esse aí. É o Neng. Certeza que é Neng. O teclado desligou. O Neng. Falei baixo, Neng. Tá com chiclete no pé, velho. Eu dei um pulinho. Chiclete no pé? Pô, como assim chiclete no pé? O que seria um chiclete no pé? Chiclete no pé é bom. Mas agora você tá um vibrador no pé igual você tava. Mas não. É o quê, mano? Tu falou todo embolado. Pareceu até fanho. Não tem de nada. Repete. Fala baixo. Olha, cala baixo no meu tropa lá. Não entendi o que diz isso. É do passe. Que isso? O cara gemeu. Ixi. Ele tá perto. Já caiu de boca ali no... Lá ele, rapá. Mano, os cara dá muita sorte, né, tropa? Esse cara me pegou no dia que alguém tava me sacaneando, né, velho? É muita falta de, né? Astro mandou cinco reais. Não tava com nada, velho. Chateio de GBR falando dos ADM. Eu tinha desistido ontem, tá ligado? A única parada que eu tinha no celular que eu pedi pro Nescau na praça. Aí nisso o cara começou a me derrubar na praça. Só pra eu me sair da praça foi 15 minutos, mano. Tava todo sucateado, velho. Caindo do carro, nossa. Tentei pular um carro lá 30 minutos, velho. Não consegui. Ah, fala. Vou tirar tua algema aí, tu vai me passar o número do bonitão aí, bora. Do hacker? Olha o celular dele aqui, rapaziada. Eu contato ele pela DIP. Não, você falou que era por número de WhatsApp, bora. Falou que tava salvo, cara. Queria te responder aí o cara da 4 do número de ontem. Bora, filho, bora pra hoje. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. A parada vai ser essa, velho. Não gagueja, não gagueja. Tá ligado? Eu gagueja em algum momento, cara. Eu quero o número do cara, bora. Eu não vou passar o número de ninguém, não, mano. Oi? Não vou passar o número, não. Graça. Então, fechou. Mota o moleque se posicionar aí. Se alguém tentar entrar aqui dentro, pode matar todo mundo e ele vai morrer. A parada é essa. Se tu quiser, eu dou um salve aqui no FJ. Pergunta se é eles que estão indo lá de fora. A visão foi dada, amigo. A visão foi dada. Já foi dada. Escuta, escuta. Pergunta se é eles que estão do lado de fora. Manda o da QTA, nós fazemos o bagulho na transparência. Vai dois, se quiser, e três, cinco no porta-malas, você se vira. Qual parte você não entendeu que a gente não vai sair daqui, querido? Tá se perdendo? Então não vai ter como pegar a menina, pô. Passa o número do cara pra ele, pô. É só isso. Então não vai ter como pegar a menina. Essa é a causa da parada, tio. Ele já mandou a mensagem aqui, ó. Você tem que pegar a menina, mano. Aí é isso aí, tá ligado? Tu não vai passar o número do cara? Tu não vai passar o número do cara? Se tu não passar, você vai morrer. É, se eu morrer, ela vai tu morrer também, né? Então, assim, você tá comigo e ele tá com ela. Então, por isso mesmo que a gente quer contatar logo o cara, não você, entendeu? Se ela estiver viva, aí beleza. Eu posso pedir uma foto pra ele, tá ligado? Eu posso pedir uma foto de mano. Eu quero contato com o cara, mano, tá ligado? Não, contato... Pelo que eu tô vendo, ele é o cabeça e tu é o bucha, pô. Você entendeu? Tu passa o contato do teu 01? Quem tá sendo caçado aqui é eu ou você? Da mesma forma, eu não vou passar. E a gente tá com uma parada que é de vocês e vocês saem comigo, mano. É o básico, tá ligado? Eu tô com uma parada que é dele também, que é você. Pronto, exato. Então a gente vai negociar e eu tô tentando negociar aqui, tá ligado? Eu quero negociar com ele. Eu não vou entregar o número do meu patrão a troco de, tipo assim, vocês falarem que vai me matar. Se vocês me matarem, vocês não vão ter ela. Vocês são a chave pra chegar nela, mano. Agora eu falo com cabeça, não com bucha. Correto. Foi assim que o Alves falou ontem? Correto. Pois é. Eu só falo com o cabeça de você, entendeu? Fechou. Tem o cabeça seu? O hacker. Pronto. Beleza. Então tu não vai falar nem com cabeça e nem com bucha. Eu tenho o tempo todinho da vida, amigo. Olha que legal. Eu tô tranquilo também. Ar-condicionado, ó. Aqui tá bacana. Ah, tá, né? A parada que você tem que entender é que a única forma de você chegar na Jazz é comigo. Então se você me matar, você perde a chance de chegar nela, tá ligado? O básico. Relaxa, pô. Tá paz, relaxa. Uma hora você vai passar, pô. Então se o Teixe quer ela, ele vai ter que aceitar meus termos, entendeu? Não, negativo. Essa não, filho. Eu não vou passar número de ninguém. Relaxa, pô. Essa é a parada. Relaxa, relaxa. Igual o Alves se ontem falou. Só falo com o 01. Não com o bucha, entendeu? Isso mesmo. Por isso que tem que chamar o Teixe. E eu não posso conversar contigo. Gostou, né? Acho que o único bucha que tá aqui é você até o momento, pô. Eu sou o 01 da minha família. Você mesmo falou que você... Sua família? Você é mandado pelo cara aí, cara. Pau mandado, pô. Fica quieto aí. Tu é mandado pelo Robson, cara. O Robson não te dá nada e só te prejudica. Como tu é. Que Robson, cara? Quem é mandado pelo Robson, cara? Ah, não, mano. Tá caindo, ó, Mariam. Olha, olha. Olha como o cara manda em você, ó. Tá me vibrando. É bonequinho ele. É bonequinho ele. Tá tremendo, pô. Sou marionete, pô. Sou marionete. Sou marionete. Você perdeu ele tremendo aqui. Por que que ele tá caindo, cara? Tá tremendo, pô. Sou marionete. Tá, essa loka aí é pra onde? Pro sul? Norte? Não vou falar, mano. Não. Acho que eu sou atalho. Pelo menos isso tem que falar, pai. Não, cara. Não vou falar, mano. A informação... Tá, a informação que eu tenho. Eu sei onde ela tá. É isso que você tem que saber, tá ligado? Eu preciso saber que ela tá viva, mano. Ah, então eu peço uma foto pra ele. Eu peço uma foto pra ele. Se ela tá viva ou não, tá ligado? Aí eu te encaminhei uma foto. Tirou não, tropa. Eu tô agimando. Que caiu aí. Quando cai, buga, sabe? O que dá pra fazer é, mano. Eu levo vocês até a localização da Jazz. Já falei. Vai três, cinco, dez. Quantos vocês quiserem entrar no mar. Mas só vai um carro. Eu entro no bagulho. Não é pra vir ninguém atrás na parada. A gente entra lá na localização. Entrou na parada. Posso ser que tenha segurança. Posso ser que não. Posso ser que ele esteja lá. Posso ser que não. Se ele liberar ela. Beleza. Ele pediu pra mim buscar ela. E o mano. Vou pegar ela. Vou pegar o mano. A gente entra no carro. E vaza. Saindo de lá. Falo pra vocês. Dropa aí. Dropou tu. Dropou ela. E dropou o mano lá. Boa. Já era, tá ligado? O mano, na verdade, vai ficar comigo. Mas ela fica com vocês. E aí vocês descem do porta-malas. Só quero saber da Jazz, ó. Então, pronto. Tá ligado? É uma parada que vocês tem que entender. É, se vocês me matar, vocês nunca vão chegar nela, mano. Sim. E se tu quer ela, tu tem que me deixar vivo. Eu preciso saber que ela tá viva. Então, me diz ao gêmeo e eu peço uma foto, mano. Ué. Olha o celular dele. Pode olhar, pode olhar. Consegue me mandar uma foto dela? Pronto. Mandei. Só esperar. Cadê o olho nele? Dropa, eu não posso mandar o lock pros meninos, mano. Tá fazendo RP do cara olhando o meu celular. Tu tá no meio de um sequestro. O cara olhando o teu celular, tu vai falar. Galera, me resgata, por favor. Vou mandar a localização. Não, não é shot. Agora, se ele mandar uma foto dela morta, aí deu ruim. Inimigos do RP. Papo reto, hein. E mesmo que eu mande a lock, tipo, eu vou morrer, tá ligado? Porque daí os moleques vão achar que é pra invadir. Aí vai começar a trocar tiro, matar os caras da malta. E a primeira coisa que vai fazer, esse mano que tá aqui em cima vai me dar um tecão. Então, tipo, não compensa eu mandar lock pros moleques, tá ligado? Eu vou morrer. Aqui é um lugar difícil pra entrar, dependendo da quantidade que os moleques vêm. Dependendo, vão morrer. Então, tipo, não gera, velho. Felizmente pegaram a gente numa situação que eu dou muita sorte na minha vida, né? E é isso. Vamos seguir o RP aí. A gente só precisa do Robson. Tá de boa. A Jazz eu acho que pode liberar. E caso a gente libere a Jazz e o hacker precisa dela, depois a gente pega ela em outro momento, entendeu? Se tiver que liberar ela pra gente ser solto, já era. Não pode, é pra levar os dois pro HP sim, mas... Ainda não. Acho que não. Espera aí. Eu acho que quanto mais tempo a gente tá perdendo aqui pode ser pior pra ela, viu? Eu acho que ele vai achar suspeito. Eu pedi uma foto dela do nada. Aí ele respondeu. Vou ler a mensagem aqui, viu? Basta você buscar eles e levar um de pedir. Ele não vai mandar foto, mano. Ai, ai. Então bora lá. Quer que eu vou no teu mala? É, eu entro no blindado, tu vai no mala, leva, sei lá, dois, três, cinco, o que tu quiser. Eu levo vocês até a loja. Então leva quantos vocês quiserem, mano. Vê qual carro aí cabe. Eu tô falando, não cabe. A única que vai caber é a X7, tá ligado? Pronto. Leva quantos... Deixa, aí é contigo, meu amigo. Eu tô falando, se você quiser botar cinquenta pessoas no teto, você coloca. Faz o que você quiser. Eu vou levar vocês até o lugar, certo? Lá. Vocês não descem do mala. Eu vou ter que descer, porque tem que entrar numa sala lá, num lugar. Entrando lá, eu volto com ela e com o outro mano. Provavelmente vai ter segurança dos caras, então é melhor vocês não fazerem nada. Volto com ela e com o mano. Voltando com ela e com o mano, eu entro no carro e a gente mete marcha. Pegou a visão? Ele tá mandando levar no hospital. Talvez alguém tá machucado, mas eu acho que não morreu, né? Às vezes só foi desmaiar. Pode ser o mano? Pode ser ela. Vou tacar o acarajá em você, vou. Tá, então a gente vai lá pro Coisa, né? Coloca aqui, Dene. Coloca aqui, Dene. Caraca, foi mal, tu é baiano ou Astro? Desculpa. Pra JC ter tomado o pedestre do oeste pra ficar com ela. Olha ali mesmo. Que isso? Puxa, muito coisa. Vocês tão só me denegrindo hoje, chat. Olha. Bora lá, a lock é onde? Olha lá. É no... Pera aí, a primeira lock? Sim. Você quer ir na primeira lock? Sim. Então, mas eu preciso assumir o P1, né? Ah, o P1 você vai pegar não, velho. Ah, falar é difícil, mano. E eu vou chegar lá algemado, mano? Se eu tiver que descer. A gente pode ver se a Jess tá lá, tá ligado? Desce aí do carro. Tem que me tirar, né? Pô, você tá no carro. É pra cá. Então, gema aí que eu levo vocês lá, gente. Confere se ela tá lá. Tenho certeza, tá ligado? Prometo mandou cinco reais. Ai, chat, papo e rap, o S e o biquinho um dia aparecer namorando com a JC, eu dou 50 ou sem sub de presente. Não vou no P1, não? Eu ainda quero no P1, porque tu me leva pra uma boquete, hein? Tá, tu vai aonde? Só pra eu entender. No FBI? Você falou que a dessa não é o FBI. É, a última lock que me passaram foi o FBI. O C7 aqui é você, hein? Olha, filho, desce. Eu descer? Sim, é aqui o FBI. Suave. Só faz o que? Fazer o que? É pra mim entrar lá? Olha, ele tá. Tá parado aqui Vem, pode vir Tá parado aqui Vocês dois podem subir Ele tá aguardando lá em cima Tá falando gritando aqui, pode escutando Vocês dois podem subir, ele tá aguardando lá em cima E aí? Pode ir andando, Batman Pode ir O que que seria esse dedinho aqui em mim? Se eu não responder até o Mi 15, já sabe, né? O elevador ainda não, amigo Demorou Já passou por aqui É, não sei se tá funcionando É o do meio, eu acho Não é esse aqui não, é Acho que é o do meio Falei 1 e 15 Calma, 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 calma Tranquilo Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Tô bem, tô bem Mataram o cara, mataram, mataram Mataram, mataram Caceta Agora vai dar merda Agora vai dar merda isso aqui, não vai não Ô, mano Me... Quer me dar uma arma aí? Vocês tem alguma coisa sobrando? Eu não tenho sobrando não Não, não Caraca, aí deu merda, velho Ô, pega a visão, pega a visão Pra que os caras vai subir aí, FJ Fica de olho Eu não tenho um rádio, não tenho arma Não tenho nada, mano Vem cá, vem cá Pegar a visão Não quer sair daqui, não? Não quer meter macho daqui, não? Aqui, ó Os caras tá tudo... Tá Tem um andar, tem um andar aí que o prédio pega fogo Você que segue meter o pé de cara Tá, tá E... Tem entrar na rádio? Tem, consegue, me consegue um rádio? Tem alguém fora? Tem alguém fora? Tem, tem 15, 15 pessoas em cima do Maze Bank Beleza Me dá, me dá um, me dá um rádio aí Toma aqui Ó, entra no rádio O Luke, o Luke e o Todd Qual rádio? Qual rádio? 824 824 Tá, pega Sim É dentro do SBI, não é? Isso, isso O BK Eu entreguei um paraquedas pro BK O BK vai passar por aí Você tenta resgatar ele no helicóptero Ah, então é pra pousar em cima... É pra pousar em cima do SBI Não, não É em volta Eu vou pular em outro prédio, ô Todd Fechou, fechou Tu consegue pular o BK? Tu consegue pousar nesse Que tem um bagulho vermelho em cima? Vou ver aqui, vou ver aqui Qual eu consigo ir Eu te falo Pula aí Eu te pego no outro Ó, a partir de agora aí, ó Atividade Os caras vão subir, demorou? Caceta, mano Esse cara aqui, véi Meu Deus Mano Tá em foco? Ô, FJ Oi Já deixei dois em cima do prédio de você Da FPI E tem uns oito com nós aqui BK Tá ligado aquele prédio Que a rapaziada fala que é praba No Cush Não sei o que Jogador de prédio Calma aí Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Eu vou ver aqui Eu te falo Pera aí, Todd É, o hospital Ô, Todd A gente chegou ao hospital da praça Onde tem um heliponto Tá? Vou pular lá Fechou? Fechou Ué Lascou Dá pra pular daqui de baixo Não amei Pera aí Agora aí, mano Cada um que tá na parada aí aqui do prédio Seja no Mace Bank e aqui no FVI, tá ligado? Cada um faz o melhor de si aí Que ninguém aqui é burro Que todo mundo sabe o que tá fazendo Fechou? E é isso Vamos pra cima Faceta, mano Onde é que sai disso aqui, véi? Ué É, eu tô descendo Pera aí Toddlaris, cadê você? Baixo Pega o P1 do L aqui Eu vou ficar de parafal de cima com você Aqui, ó Ué, não dá pra pular, mano Qual é? Não dá pra pular não, FJ Pior que não, mano Não dá, véi Aí deu merda É aberto, mas é fechado ao mesmo tempo, entendeu? Putz, aí deu merda Caceta, aqui eu morro, véi É, e eu acho que eu cheguei nesse ponto Mamei, véi Meu papo BK, ele desceu aqui E não tem como pular, não tem como subir Nossa senhora Hum Eu vou tentar uma parada aqui, mano Pode dar merda, tá ligado? Fica, fica lá, Todd Eu vou tentar, mano Uma parada aqui Não sei se vai dar bom, mas Vambora Já tô no NL pontejado, é claro Não vai dar merda ou vai dar bom Não tem vidro, né? Não é feio se não tiver vidro Vocês dropado no HP antigo ali, mano? Já é ali? Positivo Positivo Fechou Fechou Ah é, tamo com pacote É, com pacote Pacote é meu peru, rapaz Sobe aí Pacote Mano, faz o seguinte Tô sem celular Consegue me passar? Eu vou passar Consegui meter o pé Tatega Tatega Tatega